Fala galera, beleza? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco como que faz a colheita de kiwi aqui na Nova Zelândia. Então eu tô chegando agora aqui na lavoura da família Stuart né, que é o Rob. Eu morei nessa casa aqui um tempo a um nessa fazenda, morei um ano e meio. Estamos com o nosso amigo Gustavo ali que tá trabalhando com prumo né Gustavo? Prune! Falo tudo errado, não tem jeito não. O inglês bom que eu tenho né? E o que significa esse prune aí Gustavo, por favor? Ah, o prune na verdade é o serviço principal da fazenda de kiwi. Tu tem que cortar os galhos que não são mais que tu vai aproveitar. Tipo esse daqui, esse aqui tá ruim ou tá mais ou menos? Esse aí tá mais ou menos, mas como não tem muito galho aqui, nós vamos ter que deixar ele. Pô, e é bem grande aqui a lavoura né? É grande. Aqui tem uns 16 hectares mais ou menos. 16 hectares de lavoura aqui. E dá para tirar uma grana legal Gustavo? Dá, dá para fazer um dinheirinho. Na época boa, na season boa né? Na season boa tu faz um dinheiro bom. Quanto mais ou menos você acha? Mas chuta mais ou menos. Se tu, exemplo, se tu tiver especialidade de saber trabalhar, tu tira até 2 mil dólares por semana. Por semana na mão, limpinho. Caramba. Mas é trabalhar o quê? 6 dias por semana? É, tem que trabalhar. Vamos que vamos. Vou mostrar um pouco mais para vocês. Agora vou mostrar para vocês a colheita do kiwi. Vamos que vamos. Então galera, estamos entrando aqui agora, aqui na colheita do kiwi. Aí galera, estou pegando o kiwi. Você faz um vídeo? Sim. Você também. Eu sou do Brasil, onde vocês estão? Nepal. Eu sou do Brasil. Líder? Ok. Líder. Líder. Olha galera, estou pegando o kiwi. E aí?" Ya, é. Não esquece de deixar aquele like, fazer um comentário e compartilhar o vídeo e se inscrever também. Valeu galera, um abraço, até mais, muito obrigado.